Colegas advogados e advogadas públicas federais, ontem, 23 de setembro, foi apresentado, votado e aprovado na Comissão Especial da Reforma Administrativa, a sétima e última versão do relatório do deputado federal Arthur Oliveira Maia, numa votação a sua dada, em que a última versão só foi dada a conhecer ontem mesmo. Reconhecemos que o que foi aprovado ontem, se comparado com o que foi proposto originalmente, trouxe alguns avanços, ou pelo menos impediu a efetivação de alguns retrocessos. Manteve-se a estabilidade de todos os servidores públicos, não só os cargos exclusivos de Estado. Afastou-se a criação dos cargos de liderança e assessoramento, que permitiriam ou iriam permitir o ingresso de mais de um milhão de pessoas indicadas politicamente para o exercício de cargos ou atribuições técnicas, gerenciais e estratégicas, e eliminou-se o ingresso por meio do vínculo de experiência. Além disso, a advocacia pública foi reconhecida expressamente, explicitamente, como cargo exclusivo de Estado. Isso não significa, colegas advogados e advogadas públicas, que o relatório tem que ser saudado. Muito ao contrário, ele ainda traz enormes riscos para a integridade do serviço público, da advocacia de Estado e do interesse público que é entregue aos servidores advogados públicos proteger. Vejam, o relatório permite a celebração de acordos de cooperação, que nada mais significam que a entrega de estruturas, equipamentos, espaços públicos, órgãos públicos à gestão da iniciativa privada, tornando obsoleto, inclusive, o trabalho realizado por servidores públicos. Além disso, o relatório, embora mantenha a estabilidade de todo servidor público concursado, ataca essa estabilidade em várias frentes. O relatório, por exemplo, permite a demissão do servidor estável após duas avaliações negativas consecutivas ou três alternadas, em procedimento que confere ampla discricionariedade aos avaliadores. Jogando para um segundo momento apenas a possibilidade de ampla defesa e de contraditório, partindo da presunção de que a avaliação seja verdadeira, ou seja, joga no colo do servidor público, mesmo ocupante de cargo exclusivo, o ônus de provar que aquela avaliação é inconsistente. Além disso, o relatório cria a possibilidade do desligamento por obsolescência e desnecessidade mesmo para o cargo tipo de Estado. E, por fim, ainda em relação ao cargo típico e aos demais servidores estáveis, permite o desligamento do servidor por decisão judicial ainda não transitada em julgado. Importante destacar ainda, num aspecto muito importante para os advogados públicos, que houve a constitucionalização dos honorários advocatícios, o que deve ser saudado como algo positivo, na medida em que elimina-se qualquer discussão a respeito do caráter constitucional dos honorários, porém, afasta-se o pagamento dos honorários advocatícios em situações que antes eram reconhecidas como tempo de efetivo exercício. Vejam, o relatório permite o pagamento dos honorários advocatícios para o advogado cedido, está lá explicitamente, mas, ao mesmo tempo, afasta a possibilidade de pagamento dos honorários se o advogado estiver em licença capacitação ou em licença para acompanhar algum familiar que esteja doente. Eram situações todas consagradas na legislação como tempo de efetivo exercício e, portanto, justificando o pagamento de honorários. Essa situação passa a ser modificada a partir da proposição que está nesse relatório. Por conta disso, colegas, a ANAF continua com a sua política, uma política de resistência à aprovação dessa reforma ou de redução de danos. Já na semana que vem, quando essa proposta for apresentada à votação no plenário da Câmara dos Deputados, nós vamos realizar, na terça-feira, junto com outras entidades do serviço público, do Fonacate, do Fonacef, em frente ao Congresso Nacional, um grande ato de resistência, de denúncia do caráter antirrepublicano, do caráter regressivo desta contrarreforma administrativa. Portanto, a sua participação é fundamental. Participando nas redes sociais, procurando os deputados, vindo a Brasília, o colega de Brasília também está convocado a participar dessa mobilização que vai ocorrer. Nós vamos passar maiores detalhes sobre essa mobilização que está sendo articulada junto com outras entidades do serviço público. Mas é importante que a gente dê um grande basta, um grande não, a essa contrarreforma administrativa. Sua participação, portanto, é fundamental. A NAF, em defesa do serviço público e da advocacia de Estado, em defesa de quem defende o Brasil.